Música Alô, Venda Nova dos Imigrantes com várias coisas por aí Levamos a galera aqui no próximo dia 9 de janeiro, Imigão Mais uma Super Festa Rosa 262 Dia 9 de janeiro, a nós, hein, então Presença confirmada aí de D. Wagner Os SV Tenebrosa e o Pranchana de Aquitão aí, Imigão Música Rota 262, os originais Presença confirmada também de Mike Ventura e Rom Macarim, Imigão E vai fazer o Moini a nós por ali, hein Dia 9 de janeiro, a nós, hein, galera Venda Nova dos Imigrantes é assim, então Mais uma mega produção Itabarraca Nokia para todo o Brasil Música E o local do evento, então, aí Centro de Eventos Padre Clito, Amigão Centro de Eventos Padre Clito, Calimã Boletão Melhores informações, então, aí 031-99171-9204, então, aí Central, Rota 262 Dia 9 de janeiro, a nota, então É, nós balançando aí as estruturas da 262 Venda Nova dos Imigrantes é assim Tem o apoio aí, Poço Cachucha Prefeitura Municipal de Venda Nova dos Imigrantes, hein Barraca LJ, Amigão Música Papersaria do Luiz também aí Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer do Espírito Santo, então Dudu Peixins e Lanches Amigão Dia 9 de janeiro, então, aí, galera Mais um mega encontro, então, aí Rota 262 Os originais em Frank Música Então fica assim, galera Até dia 9 de janeiro, então Quinta festa do caminhoneiro, aí, da Rota 262, hein Sorteio de duas motos, zero quilômetro, legal Venda Nova dos Imigrantes Aí, com certeza, duas motos serão sorteadas na festa, hein Uma para as unidades do grupo E a outra moto, então, aí Vai ser sorteada através dos ingressos e vendida ao público, Miguel E dezenas de outros brindes, então, aí Na quinta festa da Rota 262 Espero vocês lá, então Dia 9 de janeiro, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí